Música 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 Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui o que eu comprei pra mim hoje levar pra roça Música Criança Música Música Minhas lindas, meus lindos Música Crianças Música Música Hoje nós vamos fazer compras do mês Quero ver Vou comprar menos, não vai comprar demais É, hoje não vai ser compra de fardo Hoje vai ser compra de fardo E deixa eu contar pra vocês Nós dormiu aqui hoje Oi Anny Nós dormiu aqui hoje No Araxá, porque ontem Eu levei a Anny no médico, você lembra aquele médico que eu falei pra vocês? Então, eu levei a Anny no médico Hoje é sexta-feira E amanhã eu conto pra vocês como que foi e tudo mais E aí a Anny foi naquele médico de De alergia né Que eu falei pra vocês Mas agora tá bem, graças a Deus E é isso gente, hoje vamos gravar pra vocês nossa compra do mês Estamos aqui desde ontem, desde quinta E é isso Olha só assim Uhum Inscreva nosso canal, dá um like E compartilha que tem like Tchau 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 Nossa, é merda! Merda, merda! Vamos levar esse aqui. Uma pimenta. Vou levar esse aqui. E uma pimenta? Uma pimenta. O que é? Tem uma pimenta? Tem uma pimenta, amor? Lá em casa tem. Lá em casa tem. Agora vamos nós. Outro. Aqui. Olha isso. Olha a dança da galinha. Olha a dança da galinha. Faz a linha. Bola! Corrido. Emerrollo. Não se Liar, mas... É, xoxa. É, xoxa. E as le ana. isise. Dois. Ali. Batatinhas da Bem-Brasilha É pra mandar mais uns pra nós, né? Pode Na live pra Ana ganha um punhadinho Tá precisando de outros Quer dar noni, João? Eu mostro aqui, que legal Olha aqui, olha o tanto que tem Olha aqui, gente, a Bem-Brasil tem muita coisa própria, olha Olha aqui essa Essa é boa Não é a Bem-Brasil Se você quiser mandar ela pra nós pra mamar, é o que? Agora é a parte que os meninos mais gostam, né? Olha a danonezinha Danonezinha Olha a licença Danonezinha Agora o papai vai pegar um danone pra mim Vou levar um danone pro papai Ah, bonito Fala pra ele, ah, bonito Não, mas esse aqui é porque você não vai comer Vou levar um pra nós, lá nós sem quatro Porque ele vai tá lá e ele tem que ir Agora o papai vai pegar um, só que é só pra menino Esse, tô com os de criança Agora de criança Olha aqui, ó Que delícia Vocês querem esse ou você quer... Tem que ser esse Tipo a banana Ou esse aqui, ó Esse É o meu peito Esse não, esse não Olha lá, pega aqueles coisinhas, amor Aqueles leite fermentado Procê ou pros meninos? Uai, amor, tu falou nesse de criança Procê ou pros meninos? Pros meninos, olha Você quer que leva um pro cê? Porque é esse aí que você gosta, não é? É, eu gosto do outro Não é? É Então ela leva lá dentro pra esse Porque esse aqui eu bebo tudo Agora vamos pra parte mais importante Qual? Pagar Tô brincando Gente, agora é Sábado vai ter um Fast food Fast food Vai fazer uma batata recheada na casa do meu sogro Aí eu que vou fazer Que eu sou a cozinheira da família, tá? Aí eu vou fazer batata recheada A Nessa tá comprando as coisas aqui, ó Depois eu vou mostrar pra vocês, ó Tá comprando requeijão A Nessa comprou esse presunto grandão aqui, ó Porque, olha, eu achei ele bem em conta, ó 31,84 E mussarela Oi Beijinho Olha, fala de novo Beijinhos 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 O que que? Ovinha? Ovinha Vai lá, amor Gente, eu vou montar pra vocês minha roupa Que eu comprei hoje Fora a táxi Beijo Vai lá, amor Vamos ver o que que cê vai contar Limão Limão Limão? Tá gigante Ó Quase que cê vai levar, amor Mostra aí Eu vou escolher as maiores assim Assim, ó É, depois eu vou mostrar pra vocês Assim, mais ou menos Tem que ser maior Porque pra ficar bem gostoso Porque aí dá pra pôr bastante coisa Essa é pequena, mãe Essa é pequena, mãe As colas maiores, ó, né Pega duas sacolas Ela tá achatada, ó Nossa, essa aí tá boa Essa é do Rio Olha aqui, ó Tô brincando, essa vai ser do seu pai Do aniversário Vamos ver Deixa eu ver se eu ajudo a Sara a achar umas aqui Porque tá lá no fundo, gente Essa aqui tá boa Mas tá bom Então, mais uma Agora nós põe outra sacola Bom, gente Acabamos de fazer as compras aqui E vou mostrar pra vocês aqui O nosso carro, ó, gente Deu esse aqui bem cheio Graças a Deus E esse aqui Gente, mãe Oi Você vai pôr na Tipo assim Porque eu tava pensando assim Às vezes não é pra mim Nossa caixinha Eu preciso ir lá pra o Z Ah, entendi Tá certo Deixa eu te ajudar Então, você quer o que? Azeitona Você pegou só essas? Não, eu tenho uma Quantas querendo de vez? Acho que nem me de vez Eu não vou pôr não Seu pai não gosta Em vez de pôr Os cremes de vez Ficou só extrato Tá bom Aí a gente tá levando também Uma cesta básica Pra fazer doação E tá cheio de coisas E aqui, cheio de coisas Chegando lá A gente mostra o que conta pra vocês Mostra tudo certinho E conta pra vocês Conta o que deu Oi, gente Acabei de chegar em casa E vocês vão queixar quem tá aqui em casa não Olha só Desde ontem que eu tô aqui esperando Ele chegou aqui três horas E eu não tava aqui já Mas foi para cá Eu sortei o panga O panga é o cavalo Eu sortei ele E vim pra dentro Deitei e dormi Até agora Tá deitado até agora Desde ontem? Desde ontem Aí eu ia deitar até agora E pronto Mentira só É verdade Mentira Porque minha casa É uma bagunça, gente O Levoel Arrumou tudo? Não, arrumou tudo Nada Só um emboladinho Mais ou menos Ai, ai Beijinho Beijinho Eu também quero beijinho Tá com saudade do Levoel? Tava Que a gente vai dar Meu amor Meu amor É lindo Tem um presente seu aqui Da seguidora Não quero dito Vou pegar pra você ver Gente, deixa eu mostrar pra vocês O que a gente comprou, né amor? Falando Já está mostrando e comprando Eu comprei porque a Olha Calma aí Calma aí Que tinha um papai muito fraco Toda vez eu faço a compra É ou não é amor? Quem faz? O Will, que eu sou o responsável da compra Entendeu? Cada um tem sua função aqui Não compramos fardo hoje É, foi uma compra mais básica, né? Ó O Levoel falou assim Isso é compra básica É compra básica, gente Eu comprei três arroz Não, mas só que a gente fala básica Tipo assim Sem ser fardo Três arroz Três arroz Três arroz Aí esse aqui é o que sobrou Da nossa compra Esse aqui é o que nós tinha, gente Vocês acreditam que o Willis falou assim Que hoje Ele fez um pouquinho de arroz, né amor? Ainda bem que tinha um arroz pra esquentação Nem arroz ia ter Eu esqueci Eu fiz o último arroz É Mas tipo, é porque nós não fizemos compra Nós foi viajar e ainda não fizemos compra Olha aí, ó Mais arroz e dois açúcares Fechou? Dez Feijão 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 De que que é o suco? Os extratos que eu mostrei pra vocês Sempre comprava... Nós sempre comprou De copo Os fardos Mas é o que acontece Você vai levar um extrato? Comprou, gente Vou É, tá no bom, eu mostro isso aqui, tá Mamãe Quer esse marshmallow? Marshmallow Você é mandioca, Fih Desculpa Depois a gente vai começar falando Olha, olha o que o pai comprou, gente Molho Molho Dois mescal E dois todes Olha, leite condensado Ô meu Deus do céu Que susto É assim mesmo É assim mesmo Quebrou Quebrou Olha aqui, gente Isso aqui é o que? Esqueci Esqueceu? Alho Alho Quando você cai, você fala o que? Alho Quando você machuca, você fala o que? Alho Pois é, essa é a hora que você fala Alho Pois é É o alho Gente, eu fui muito engraçada Eu fui me perguntar pro Leboel assim E aí, Leboel, você melhorou? Pra quem viu o vídeo do canal do Leboel sabe, né? Falei, Leboel, você melhorou? Ele falou assim Não, eu tô cada dia pior Graças a Deus Gente, o cabelo é de mim não Mas eu ri, coitada Mas nos vídeos, graças a Deus Aumentou muita gente Você, graças a Deus e vocês, né? Eu, porque eu O que eu fiz? Mas isso, ou seis, né? O alho do mundo em si Achei que você tava falando eu Você também não fosse acessar Nenhum, né, criado? Não, mas tipo, eu falando que dessa vez Eu não fiz nada Agora vai aumentar Se Deus quiser, ó, gente Vão lá no canal do Leboel Se inscrever Oi? Não dá pra fazer churrasco, gente Danoninha? Você quer? Olha, pegar um danoninho Ó, o que que tem? Pão? Isso aqui é macarrão Comprei, ó, dois macarrões diferentes Uai, menino Se tiver alguém que pegou aí Você não sabe quem pegou aí? Dois macarrões Mas como que fechou? Alguém teve que pôr a mão pro... Isso, o cachorro comendo Ah, e come O que não mata e engorda Vai lá Tá vendo isso aqui? Isso aqui é Vamos fazer um macarrão de... Panela Masso de maco Masso de maco É, macarrão de maco Masso de maco Se bem que todo macarrão é de panela, né? E é isso? Fala de pressão Fala limpar o carro Não, que maluha É, gente É melhor pra limpar o carro O que que é isso? Isso aqui é uma pro ilha E uma pro dinheiro O que que é isso, Diego? Bala Bala, né? Então pode comer Bala Não, é que medo Cereja, não é? Cereja Fralda A cesta básica Carne, gente A gente comprou algumas carnes E isso, ah? Não Isso é cojéia? Peito de frango É bonitinho Bonitinho, né? Isso é fralda Gostei Ah, tem resultado E esse aqui é o que? Bolacha Barriga temperada E essa é fraldinha, João Barriga temperada? É de porco? Ah, é barriga de porco Ah, é barriga de porco Sim, gente Bala Bolacha Costelinha Passarinho temperado É o que é o torcinho de barriga, né? E aqui tem filézinho de peixe, amor É? Deixa eu ver filézinho de peixe? Não Isso aí é sardinha Ah, sei Não gosto Não, não Não é aquela sardinha Ah, é diferente? A sardinha, sim Mandioca, né? Não sei Tomate Pimentão Beterraba Bolacha Eu cobrei só Uma dessa vez Repolho Batata E batata Para fritar E o que resta da uva? E o que resta da uva? Tem que mostrar as cacadas tudo aí Ai, quer Olha a uva minha, fica lá em casa nós só ver uva pela televisão Ó, esse é o ketchup tradicional É, amor Ketchup tradicional É porque eu comprei Guaraná Gente, minha casa só uma bagunça, reparam? Aqui é Guaraná Olha o tanto de suco que eu comprei Olha o tanto de suco que eu comprei Ah, tá feita Olha o tanto de suco Nú, Sam Olha o tanto de suco Ó, gente, comprei esse H2O Eu vou tentar Hã? Vou depoisar as coisas no carro Mas eu vou mostrar pra vocês Essas coisas aqui vai pra casa do meu sogro Porque amanhã E tem mais dois três pra vir pra cá ainda Amanhã é aniversário dele Aí eu vou fazer batata recheada Aí, ó Comprei as batatas As Guaraná E aqui, ó Temos calabresa Bacon Pratinho Colherzinha Cebola Tem faltando uma batata Tá mesmo? Batata Batata falha Ó Molho de extrato Pimentão Milho verde Azeitonas É Pimenta Tem que pegar o frango Só que o frango pisse depois E falta uma carne unida E cheddar Ah, o cheddar e o requeijão Hum Aí essas coisas aqui vai pra casa do meu sogro Olha o que que eu comprou Camarão E ovo Olha aqui, ó Os camarãozinhos Eu vou fritar agora Agora? Sério? Amém Faz alguma coisa Faz cebola pra mim? Não Vou fritar isso aqui Vou fritar cebola Só esperar as minhas Começam a tirar leite Eu vou arrumar aqui Pra nós fazer isso pra eles Gente, aqui tem mais coisas que a gente comprou Agora é produto de limpeza, né? É Comprei papel higiênico Essas coisas aqui Com champinho Aí esse shampoo e condicionador pras crianças O amaciante Amaciante, gente Eu vou comprar a partir desses dias, né? Comprar desse aqui Porque ele foi o único de alergia Hipoalérgico, né? Que eu achei E o João Lucas também tá com umas alergias, sabe? Tipo assim, não tá igual o da Ana Mas começou a aparecer E aí, ó Aqui tem Protex também Que a gente vai usar esse aqui Pra não dar alergia nas crianças É Tixam Esse aqui é coisa de carro Pra limpar carro Opa E aqui tem mais coisas, ó Bombril, colgate Tipo, ano de limpar as coisas Lâmpadas Essa aqui é do carro Vou limpar o carro Prendedorzinho E bicho Bom, gente Deixa eu falar pra vocês Nesse dia aí eu só finalizei o vídeo E esqueci de mostrar pra vocês Quanto que deu a nossa compra Toda vez eu mostro pra vocês, né? E aí dessa vez eu esqueci Ó Ó o tamanho da compra Ó Foi bem grande A gente comprou algumas coisas Provavelmente eu não consegui mostrar Porque tinha muita gente, né? Daí já viu Farra garantida Mas A compra O valor total ficou Mil Mil Quatrocentos e trinta e nove Ó Mil Quatrocentos e trinta e nove E alguns centavos Acho que é sessenta e seis E esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado É De acompanhar Se você gostar, por favor Clique em gostei Se inscreve aqui no canal Deixa muito like Se vocês gostam do vídeo de compra Porque eu sempre vou continuar Fazendo pra vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau